E aí galera do YouTube, aqui quem vos fala é o Lobo do canal NaMente Hoje vamos trazer um jogo de FPS, que é um First Person Shooter Jogo de tiro em primeira pessoa, que em modo cooperativo Então são exatamente 4 jogadores, contra todos os computadores Nesse jogo ele segue um pouco a característica de progressão em RPG Que você pode, conforme vai passando as fases, adquirindo mais dinheiro para conseguir mais equipamentos e outro level Hoje trago aqui meu amigo Mizaki, fala um oi aí Mizaki E aí, sabe que tem um problema cara, não é MMO não Não, não é, não, não falei MMO, eu falei RPG Ah, mas ele tem sala PVP, esqueceu da parte PVP Sim, não, mas eu falei, ele traz um esquema de progressão de RPG Não que ele seja um MMO por exemplo, né Então tá perdoado, né Aqui ó, e o Mizaki já é fodão, ele não tem mais nada do que fazer da vida Que tá aqui ó, mata chineses, adicionem ele Eu não sou fodão nada rapaz O Mizaki já é fodão É só por causa que eu tava botando cash Pô, matei a primeira pessoa É, tu tava botando cash, botar o dinheiro pra jogar esse jogo Aham Ah, eu tenho, eu tenho, eu comprei uma placa da NVIDIA Eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir uns cashzinho Se eu não me engano é 100 reais que eu ganho de cash Por quê? Por causa que eu tenho a placa da NVIDIA Quem compra a placa da NVIDIA ganha 100 reais de cash Ah, sério, a minha também é da NVIDIA Ah, então pô, é só cadastrar, vou te ajudar depois Mas então, eu sei como vocês estão vendo aqui Eu tô matando as pessoas E ele já tem arma bem mais pesada que eu Então não dá pra nem querer competir Mas é isso, a minha metranquinha Os gráficos desse jogo, eu sinceramente gostei Tá? Ele, apesar de ser um jogo leve Que roda tranquilamente aí Nas máquinas diversas Ele tem um gráfico bom Caramba, errei o... Minha habilidade de FPS é duvidosa, então Por isso que eu chamo o Mizaki pra me ajudar Mas pelo visto ele tá muito longe Vamos, Mizaki Porra, esse boneco aqui, ó Tá bugado O que aconteceu? Essa porra bugada Bugada é nada, tu que não consegue jogar É, cara O que que eu posso fazer, ó Eu jogava e parei Agora eu voltei a jogar Ontem eu voltei a jogar o Arface É, eu só não jogo mais Porque eu não tenho muito tempo Porque eu gosto desse joguinho aqui Eu tinha parado de jogar por causa dos hacks Tem hack nesse jogo? Tinha Eu acho que ainda não tem mais Ah, sempre tem, sempre tem Hack é bicho infeliz Odeio o hack Tem uma raiva de hack, cara Ai, ganhei uma... Ganhei uma... Tá ligado aquele bagulho Que tava no meu nome colorido de gay? Sei Na cabeça! Ganhei um que são várias balas Pra que que serve isso? Não sei Ah, meu Deus Eu sei que eu ganhei Caralho, velho O Mizaki, tiro bom? O que que tem? Ah, tiro desgraçado Mirou certinho, rápido pra caramba E eu... Olha só, cara Foi tu que matou aquele cara ali da frente? É Como tu consegue atirar tão rápido? Eu tô de... Tá de hack, tá de hack Tá de hack Matou o cara da facinha aqui Como que ele dá facada? F? Control? Três Três Ah, três Ele tem que trocar pra faca Não dá uma facada do nada assim Eu não posso bater com a coronha, não? Na cabeça Nossa E olha que eu tô jogando Desniper Cara Oi Essa minha sniper aqui Eu gastei 11 mil de GP Pra pegar ela Essa porra aqui, cara Pô, tu matou o cara Na pistolenga, velho 11 mil de GP? Sim, porque tem que ficar Abrindo o baú E como eu sou Eu tenho uma sorte Nessa porra Aí eu apostei Que eu ia cortar meu cabelo Se... Eu apostei Se eu ia cortar meu cabelo Se eu pegasse Nas três primeiras caixas Daí tu não conseguiu Eu não consegui Daí eu não consegui Por isso tá cabeludo Então eu vou cortar meu cabelo Vai ficar assim mesmo Tá, beleza Então Eu nem sei se tu é cabeludo Pode ter dito que cortou Que não cortou Pênis Eu tenho um pênis desenhado na minha cabeça É, que nojo Eu acredito Vem pro helicóptero Vem pro helicóptero É só apertar P P, P, não T Vem pro helicóptero Da, da, da Marquenga Marquenga Não faz isso Não repete a voz aqui pra mim Helicóptero Helicóptero Aí tá F5 Helicóptero Foi expulso F5, sim Voltei Valeu Uuuuuh Preciso juntar dinheiro pra comprar arma pro engenheiro Eu só quero dar tiro Só quero dar tiro na cabeça Eu nem sei como troca pro engenheiro ainda Caralho Caralho Saiu uma granada ali Filhos da puta Tem que ser, né Morre Caralho Olha lá, olha lá O carinha lá em cima Mata então, mata Mata, mata Não, não vou Mata ele Mata a família dele Não Mata todos que ele ama Isso não se faz Caralho Caralho Mata 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 Chinês Caramba, cara Que medo Mata chinês É teu nome 10 eliminações Vai, mata Mata Mais um 11 eliminações Quantas eliminações você tem? Não sei Eu matei Era pra ter matado na faca 12 eliminações Eu dei 12 assistência agora Uh 13 eliminações Eu gosto das metradorinhas Oh caramba Eu levei um tiro de alguém aqui Eu não sei de quem Qual é? Tu tacar inicial? Tô, tô Ela não é ruim Apesar de ser arma inicial Ela tem uma repetição de tiro boa Ela é bem de boa Essas armas inicial, caralho São boas Pra quem ainda não tem muita grana E olha só Eu vou matar na facinha Mais, mais, mais Ah, tu roubou meu kill Geralmente eu faço isso Eu sou muito, muito roubador de kill mesmo Caramba Ganhei um assist só Só na cabeça eu mato, cara Só na cabeça Só na cabeça Ah não, agora não foi na cabeça Só na cabeça Passou de mim Quem passou de mim? Ah, tá brincando Caraca, velho Eu sou muito bom Ding, 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 ding É que eu tô jogando de sniper É foda Eu não sei por que eu vim de sniper No modo corpo, na moral Eu só fico matando os caras de cima É porque tu é doidão? É mouse Caramba, eu não tô achando os inimigos agora Os caras empurraram e vazaram Acabaram de cabaço Tem um sniper lá Eu tô morrendo Por alguma Dá facada, dá facada Matei Matei Boa Acho que vai dar pra gravar outra, né? Que essa aqui já vai acabar Talvez dê Mas daí a gente grava dois episódios Não tem problema Aqui, ó Aqui, ó Boa Olha só Olha só como que eu matei Eu quero mais Eu queria uma escopeta Ah, passei de ti E passei do outro ainda Cara, eu não tô entendendo Um cara level 36 Tá em último Ele matou um É porque ele não quis matar Ele tá com vergonha Ou ele tá no red tube Ou ele tá no red tube É o mais provável também, né? Pois é, né? Eu achei Ih, caramba Me segou Ih, tá tudo branco Estamos explodindo granada Isso é um desgraçado Como eu ataca granada aqui? Eu também quero ataca granada Quatro Ataquei Ataquei granada Pronto, morreu Eu me matei Morreu Demente Excelente, excelente Olha só o esquadrão Como ficou Mas é isso aí Se vocês gostaram desse jogo Querem ver mais frenesinha de FPS Ou quero que eu traga o Mizaki novamente Aqui para o canal Comentem aí embaixo Eu sinceramente gostei bastante desse jogo Principalmente Principalmente Porque esse jogo é de graça Ele tá disponível no Steam para baixar Isso aí é excelente Porque de graça o Mizaki pode pagar É Só posso pagar de graça Porque eu fui pedir 7 reais para o meu pai E ele falou não Pois é Pai, pai Me dá 7 reais Não Quem me sustenta aí é o louco Muito obrigado a todos aqueles que assistiram Querem ver mais? Comentem aí embaixo Um forte abraço E até mais Fala até mais Tchau Tchau